Segundo o último levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, Mossoró perdeu mais de 23.700 eleitores. Isso faz com que o município não tenha segundo turno. Ao todo, Mossoró tem 186.316 eleitores, segundo estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral, correspondentes ao mês de abril deste ano. Desse total, pouco mais de 171 mil eleitores possuem biometria, correspondendo a quase 93%, além de 12.959 sem biometria. Para o chefe da 34ª Zona Eleitoral de Mossoró, Márcio Oliveira, a movimentação nos últimos dias para regularização de título de eleitor foi bem tensa. Nos últimos dias nós tivemos essa movimentação bem intensa, era perceptível e a grande quantidade, por exemplo, de novos eleitores que procuraram o quartório eleitoral para fazer o alistamento, que é o primeiro título. Inclusive, a gente pode ver até na estatística, nós temos, por exemplo, 2 mil novos títulos em maio e nós tivemos 5 dias de atendimento no mês de maio. Está certo? Quer dizer, em 5 dias nós cresceu o eleitorado mossoróense próximo de 2 mil eleitores. E são novos eleitores. Como é que a gente sabe disso? Justamente pela necessidade de comparecer aqui para poder fazer essa coleta. Já que quem podia fazer sem necessidade de biometria poderia requerer por meio da internet. Com relação à distribuição por idade no mês de abril, a maior parte desse eleitorado se concentrava na faixa etária dos 45 a 59 anos, correspondendo a mais de 47 mil eleitores. Na sequência, aparecia o grupo de pessoas com idade entre 35 e 44 anos, seguido daqueles com idade de 25 a 34 anos. Segundo o último dado do Tribunal Superior Eleitoral, Mossoró tem pouco mais de 186 mil eleitores. Mas, mais de 23 mil e 700 títulos foram cancelados. Esses números implicam na não realização de um possível segundo turno, tendo em vista que para acontecer isso, a cidade precisa ter pelo menos 200 mil eleitores. No contexto do município, por exemplo, se essas 23 mil pessoas aí fossem eleitores, nós já teríamos em Mossoró um quadro de segundo turno, por exemplo, porque a partir de 200 mil eleitores, a cidade tem segundo turno. Então, de um modo geral, modificaria a configuração política da cidade em relação às eleições municipais. O Rio Grande do Norte registrou, ao longo do último um ano e meio, 112 mil 561 alistamentos, sendo a maioria quase 74 mil só neste ano. Além dos alistamentos, foram realizadas mais de 83 mil transferências dentro do Estado. O período para regularização de título encerrou no último dia 8. Agora, iniciam prazos para partidos e candidatos.